Vai levantar a poeira Mostrando pro mundo inteiro O seu berço verdadeiro Onde nasceu e se criou E é o samba É o samba iaia É o samba ioiô Mostrando pro mundo inteiro O seu berço verdadeiro Onde nasceu e se criou É samba de ronda Batucada e candomblé Tem capoeira, garfieira, dandolé É samba de ronda Batucada e candomblé Tem capoeira, garfieira, dandolé Oi, Ismael Oi, Ismael O criador da primeira escola Ao som do subida e da viola Vejo o nosso povo cantar Poesia Poesia e fantasia Do carrossel de ilusão Viremos mostrar agora O velho está tudo de outrora A gente tem da tradição Deixa falar, oh, deixa falar É lembrando aquele tempo Que não pode mais voltar Deixa falar, oh, deixa falar É lembrando aquele tempo Que não pode mais voltar Vai levantar Vai levantar Vai levantar Poeira Carro, bate seu carro Oi, deixa o carro Oi, Ismael O velho está tudo de outrora Eu levei O estado virou tema Seu passado é um poema Agora que eu quero ver Dia do samba É o samba, ia, ia É o samba, ia, ia Mostrando pro mundo inteiro O seu peço verdadeiro Onde nasceu e se criou Dia do samba É o samba, ia, ia É o samba, ia, ia Mostrando pro mundo inteiro O seu peço verdadeiro Onde nasceu e se criou É o samba, derrota Para o cálido, não é Vem capoeira, catiracandolé É samba, ia, 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 ia 니, não é Vem capoeira, catiracandolé Oi, Ismael Oi, Ismael O criador da primeira escola Ao samba, Deus da praia Os maiores, �anas O criador da escola De messeda falar Oi, Jesus da casinha Nunca voltou de ilusão Iremos mostrar agora O velho estando de outrora Ele vem da tradição Deixa falar, deixa falar Ele é branco aquele tempo Que não pode mais voltar Deixa falar, deixa falar Ele é branco aquele tempo Que não pode mais voltar Deixa falar, deixa falar Ele é branco aquele tempo Que não pode mais voltar Deixa falar, deixa falar Ele é branco aquele tempo